Está aqui do UOL, me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Deputado, qual que é a expectativa do senhor? Mais cedo que eu conversei contigo, o senhor falava sobre a possibilidade de barrar, pelo menos adiar a votação. Estavam colhendo assinaturas, coletando assinaturas para usar de um artifício legal para que isso seja adiado, a votação seja adiada. A proposta, essa proposta ainda está mantida? Sim, nós estamos trabalhando, Diego e Leonardo, com a emenda constitucional 95, no seu artigo 114. Ou seja, não foi apresentado nenhum estudo sobre os impactos fiscais em relação a esta PEC Kamikaze. Então, nesse sentido, a Constituição deixa bem demarcado que é importante a sociedade brasileira conhecer os impactos. Estudos estão apontando que há um impacto para o ano que vem, o ano de 2023. Sem falar que, a partir do momento que estabelecemos um piso de R$ 600, isso também terá impacto para o ano de 2023. O que nós queremos garantir ao povo brasileiro é que esta PEC aprovada, o Estado brasileiro vai honrar, mesmo que de maneira provisória, temporária, no improviso, esses benefícios até dezembro de 2022. Deputado, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui, obrigado por ter atendido o nosso pedido. Houve, eu queria que o senhor explicasse um pouco para o pessoal que acompanha aqui a gente no UOL, porque houve uma certa confusão na comissão que analisa a PEC, a PEC Kamikaze, a PEC do desespero, houve uma confusão na leitura entre a Celina Leão, o senhor. O que aconteceu? O senhor foi impedido de ter um direito de resposta? O que houve? Deputado, antes do senhor responder, a gente tem esse momento, só para quem não acompanhou ver essa imagem, a gente vai mostrar agora. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, alta, desprezo e confusão, o Congresso Nacional aprovou lei complementar número 18 de 2022, convergindo a lei complementar 194, dividido em 2 de junho de 2022, que possibilitou uma limitação com a base de imposto sobre operações de regras negativas e sobre pré-expertação de serviços e da municipal e comunicação, ICMS. Incidente sobre combustível. Essa medida segurou o importante que a honra ação da saúde da economia brasileira. Ou com o presidente de outra comissão. Então, Leonardo e Diego, eu quero iniciar dizendo o meu respeito pela atuação da deputada Celina Leão. Esse vídeo está prejudicado, porque ele só tem um ângulo. Na verdade, eu fui reivindicar o legítimo direito de falar como líder. Tem preferência a fala do pedido do líder. Vários líderes foram prejudicados, porque ela interrompeu as inscrições dos líderes para passar diretamente para a leitura do relatório, porque, de fato, estava próximo da zero hora, da meia-noite, e, portanto, teria que apreciar a PEC na sessão de sexta-feira e não na sessão de amanhã, quinta-feira. O prazo correria a partir de quinta-feira e não de quarta-feira. Por isso, houve um descumprimento e um desrespeito ao regimento da casa. Eu fui o primeiro líder a pedir a inscrição, para falar na condição de líder. E esse direito regimental, democrático, foi negado. Eu fui lá dizer que eu, de fato, estava reivindicando. E, num vídeo, a deputada, um vídeo que foi hoje divulgado pela Rede Globo, mostra que, primeiro, ela bate na mesa várias vezes. É evidente que, naquele debate acalorado, que ela mesma admitiu no final, que são dos processos democráticos, da política, ocorreu também que eu dei um tapa na mesa. Na verdade, foi porque o Danilo Forte começou a me empurrar no meio do processo de conversa, pedindo o direito de exercer o papel como líder, o direito de falar. Então, é lamentável. É evidente que quem me conhece sabe que a minha postura sempre é de buscar nas divergências a convergência, o diálogo, e jamais teria alguma postura de violência política. Pelo contrário, fez parte ali do debate. Deputado, o senhor acha que, pela sua avaliação e todo esse clima tenso com relação à questão da PEC, a base do governo na Câmara dos Deputados está tentando tratorar o projeto para aprovar de qualquer forma? Está se atropelando o rito regimental dentro da Câmara dos Deputados para a aprovação dessa proposta que acaba contribuindo com a candidatura do Jair Bolsonaro? Totalmente, porque a PEC que estava tramitando na casa, que a presidenta Celina Leal estava coordenando, é a PEC 15, a PEC do biocombustíveis. Na verdade, a PEC foi apensada em duas sessões anteriores. Então, na verdade, esta PEC 01, que foi apensada na PEC 15 dos biocombustíveis, sequer teve o direito da oposição apresentar emenda. Não tem uma emenda. O regimento é bem objetivo. Nós teríamos direito a dez sessões, porque como conhecer um texto que tinha acabado de chegar na casa a duas sessões? Que foi apensada a um tapeque que estava em fase de conclusão. O relator tinha dito que iria retirar o estado de emergência, que aceitaria emendas, um período maior para a oposição apresentar emendas, ou para os parlamentares da comissão pudesse apresentar emendas. Porque, se tratando de uma emenda constitucional, é necessário 171 assinaturas. Tanto que não tem nenhuma emenda que foi acolhida. Nenhuma emenda sequer teve admissibilidade no processo de debate e de discussão em relação a essa PEC. Um assunto tão importante. É evidente que essa PEC é um fragante crime eleitoral. Ela rasgou a Constituição brasileira e todas as leis eleitorais do país. Então, é uma PEC realmente do desespero. Agora, é evidente que nós temos que separar. O governo Bolsonaro levou o país a uma crise. Quando ele fala que o estado de emergência se justifica pelo inesperado aumento dos preços dos derivados de petróleo e os impactos sociais, ele está mentindo. Essa PEC tem uma desonestidade intelectual. Há mais de seis anos, nós estamos denunciando a dolarização dos preços dos combustíveis e as consequências, os efeitos colaterais. Nós temos denunciado e cobrado do presidente Bolsonaro que ele é o controlador majoritário da Petrobras e que ele deveria romper com a dolarização dos derivados de petróleo no Brasil, porque está causando muitas consequências. Aumentando a taxa de juros básicos, a taxa Selic era 2%, foi para 3,25%. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, na ata de 2021, ele faz a referência aos preços dos combustíveis e de energia, 60%. Você sabe, Leonardo e Diego, que 1% do aumento da taxa Selic é um endividamento de 40 bilhões na dívida interna do Brasil, que está chegando a mais de 90%. Então, se 60% da inflação e o aumento da taxa Selic vem desses dois bens, desses dois serviços, nós estamos dizendo que é mais de 200 bilhões de endividamento do Estado brasileiro. Dizer que a Petrobras e o governo federal recebeu da Petrobras 33 bi, mas deixando 200 bilhões de endividamento para a União, é um raciocínio que, em lógico, não tem sentido, sem falar das consequências, porque aumentou o aluguel para uma família que não tem casa própria, aumentou o consignado, e o povo brasileiro está no consignado, aumentou a dívida de 78 milhões de famílias que são inadimplentes, devedoras, aumentou e dolarizou os alimentos, por quê? O que a gente come é produzido pela agricultura familiar, mas o produtor da agricultura familiar vende em real, não vende em dólar, igual o agronegócio. O agronegócio produz a metade em dólar e a metade em real, e vende 100% em dólar. A agricultura familiar tem que comprar os seus derivados em dólar e vender 100% em real. Então, cada vez mais, tem áreas menores para a agricultura familiar, então está causando a inflação, está levando o povo a zerafome, são 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, na verdade, ao tentar dar 200 reais, não resolve o problema. Você tem que resolver o problema alterando essa política de preços, fazendo uma política, um resgate e investimento na Petrobras, para voltar a fazer refino, para voltar a ser autossuficiente, para voltar a distribuir petróleo. Nós poderíamos, então, Leonardo, cobrar imposto de lucro de dividendo para pagar essa conta dos acionistas que não pagam imposto. Nós poderíamos cobrar um imposto que um país conservador, como a Inglaterra, fez na pandemia, imposto extraordinário dos lucros das petroleiras, para financiar essa conta. Mas não, não estão buscando nenhuma fonte de financiamento. Fala que tem excesso de arrecadação, promovido pela inflação, pela quebradeira que essa inflação está causando e corroendo no poder de compra de todo o povo brasileiro, do assalariado, do pai de família. Então, a situação é grave. Então, nós não podemos concordar que esta PEC promove um estelatário eleitoral no país. Agora, atender o povo, nós vamos atender. Socorrer o povo, nós vamos socorrer. Mas o Estado de emergência não pode ter data para iniciar e data para acabar. Tem que ser um programa permanente. Mas, desculpa, perguntar. Só para a gente colocar para entender. Então, quando o senhor disse que vai atender o povo, significa, então, que a bancada do PT vai votar, então, favorável à PEC? Nós votaremos no mérito em relação aos programas, denunciando e dizendo que não tem, e não cumpriu a Constituição. Não cumpriu, por exemplo, nem a lei que eles fizeram, que é a emenda constitucional 95, do teto de gastos, que sem nenhum estudo de impacto fiscal para o ano 2022, e menos ainda para o ano 2023, que eles estão mentindo, terá impacto. Nós queremos conhecer os números. O que nós estamos usando neste artigo é para dar transparência no processo, para conhecer a verdade. A sociedade brasileira precisa conhecer a verdade. E eu também acho perigoso quando você coloca na Constituição o estado de emergência, e baseado numa mentira, a justificativa do estado de emergência, ela é mentirosa, porque ela diz que é no inesperado aumento dos derivados de petróleo. Há três anos, seis meses, nós estamos denunciando. Então, de fato, levar para a Constituição o estado de emergência, e o relator tinha dito que ia retirar da PEC o estado de emergência. E depois vem o coronel Braga Neto dizendo que não vai ter eleição, que não vai aceitar o resultado da eleição. Então, na verdade, nos preocupa se não estão criando as condições para dar um golpe na democracia brasileira. Deputado, só para a gente encerrar, as emendas do relator, o orçamento secreto, auxiliaram nesse processo também da tramitação ser mais fácil? Olha, o presidente da república, ele não governa. Ele terceirizou todas as responsabilidades. Ele acusa os governadores, os prefeitos. Ele não tem responsabilidade com nada, só faz fake news. E também ele terceirizou o governo. Hoje, quem comanda o país é o parlamento, é a Câmara e o Senado. E a força constituída para ter base eleitoral é o orçamento do relator. Então, um país que tem nas emendas parlamentares mais recursos do que os investimentos estruturantes no país é um país condenado ao fracasso. Um país não consegue resolver os grandes gargalos baseado em emenda parlamentar, por mais legítimo que elas possam ser. Não tem sentido. O país precisa do Ministério de Planejamento e precisa que esses recursos... Esses recursos agora, desta forma, do improviso, poderia ter sido colocado para um ousado plano de obras públicas. para resolver gargalos, para diminuir o custo do Brasil e para gerar empregos e para gerar arrecadação. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é uma ação no desespero, tentar fazer o dinheiro chegar na mão do povo para tentar fazer e restabelecer um diálogo com o povo brasileiro. Mas o povo brasileiro sabe que, de fato, esse governo promoveu um caos e a saída para os problemas é a retirada desse governo no dia 2 de outubro. Então, nós não estamos preocupados com o impacto, porque o povo já conhece qual é a nossa postura do PT, do ex-presidente Lula e qual foi a postura e empatia do presidente Bolsonaro. Então, na verdade, o que nós estamos querendo aqui é denunciar o crime eleitoral que eles estão cometendo através dessa PEC. Ok, depois...